Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal David Gamer, quem vos fala? Galera, o seguinte, estamos aqui para conferir uma gameplay do game Counter-Side, galera, esse incrível gacha que já existe há um tempo para mobile, já foi lançado para mobile, porém, apenas existia na sua versão coreana e que há pouquíssimo tempo, seus servidores foram abertos, se não me engano, ontem de madrugada, o game saiu no seu lançamento oficial no Ocidente para mobile, galera, porém, é um lançamento restrito à Europa apenas, tá? Então, o game está na versão inglesa, portanto, ele não está nem sequer em pré-registro na nossa Play Store, mas na Europa ele teve o seu lançamento oficial, nós estamos aqui com a versão inglesa do game, onde é muito mais fácil de entender, de conhecer os menus, conhecer um pouco mais do game do que na versão coreana, a gente vai estar conferindo essa versão a partir de agora com vocês, beleza? Então, eu já iniciei o game, já passei um pouco do tutorial, e esse aqui é um gacha que tem uma pegada muito interessante, ele é um gacha bem desafiador, bem hardcore, podemos dizer assim, realmente ele é um game que requer bastante empenho do jogador em evoluir da maneira certa, em jogar, usar os personagens da maneira certa, e aí o seu menu, toda a sua layout, ele realmente tem uma pegada bem diferente, tem belos gráficos, e a sua jogabilidade realmente é muito interessante, ó, nós estamos aqui no menu inicial, agora está muito bem, mas muito mais fácil de estar entendendo, nós temos aqui, ó, a Home, que basicamente é a layout principal do nosso jogo, né, onde a gente tem aqui acesso a praticamente tudo que o jogo nos oferece, tem ainda algumas opções bloqueadas, como o Older Mapa, que é o mapa, digamos assim, do mundo inteiro, do mundo aberto, que ainda está bloqueado, temos ali a parte de Gauntland, que ainda também está bloqueada, e esse HQ aqui também, que é um outro modo também interessante, que também está bloqueado. Temos aqui o Shopping, a gente dá uma olhadinha aqui na parte de Shopping, que é a parte comprável do jogo, é para a gente estar dando uma olhada nas partes realmente de compras do game, nós temos ali algumas, algumas pacotes, ó, de compras ali, temos pacotes de morredas, pacotes de gemas, e os preços estão ali embaixo, ó, chegando até a quase R$210,00, né, no nosso dinheiro aqui, ó, valor, deixa eu ver aqui embaixo ali, são, aqui embaixo são algumas, alguns, alguns outros packs, também algum pack especial aqui de uma skin, mais alguma, outros recursos que vão ser usados, provavelmente para dar, comprando personagens, enfim, então, essa é a loja do game, como vocês podem perceber, tem bastante coisas compráveis, né, dentro do jogo, aqui são as partes de recompensas das missões, ó, a gente clica em Missions, a gente vai pegar as recompensas das missões que a gente já completou, beleza, e aqui embaixo tem mais algumas recompensas para a gente estar pegando, esses pontinhos vermelhos aqui, todo ele é recompensas para a gente estar pegando, ó, aí eu posso apertar aqui também, e já está pegando as recompensas diretas, ó, ele funciona como, o seu sistema, como qualquer um outro gacha, seu sistema de recompensa, tem sistema de adquirir personagem, muito semelhante a qualquer um outro gacha, pegando ali as moeditas, ó, inicialmente, né, todo game dá bastante recompensa para a gente, beleza, e essa versão inglesa, galera, realmente é algo muito mais próximo do que a gente vai encontrar no futuro lançamento global ou não, né, porque a gente não sabe, não tem previsão, nem na Play Store ainda chegou, ali são mensagens, também com recompensas para a gente, chegando através da caixinha de entrada, né, sempre chega, às vezes até presente de outros players também chega para a gente ali, estou pegando logo aqui para estar mostrando a vocês o sistema de missão, ali como é que funciona, e aqui a parte de squad, que é o nosso time, galera, como vocês podem perceber, é algo também interessante, a gente poder estar conhecendo um pouco melhor. Aqui é o nosso time, inicialmente nós começamos com 3 jogadores, com 3 personagens, e logo na segunda missão, se não me engano, o game nos dá 10 invocações grátis, a gente consegue adquirir mais 3 personagens, e a gente passa a ficar com 6 personagens. Nós podemos alterar a posição de cada um aqui, e ainda também podemos estar fazendo upgrade em cada um. Nós podemos também mexer na formação do time, podendo alterar cada um na forma, aqui a gente altera a formação, clicando ali a gente consegue estar alterando, um com o outro de lugar, certo? E ainda tem os sistemas de upgrade, aqui é a troca de um pelo outro, certo? Meio que de posição, a gente vai estar trocando mais as posições do time. E aqui nós temos a quantidade de personagens que nós temos aqui liberado já, após os outros 10, nós temos 3, 6, 9, 9, 12, 15, 18, 20 personagens para escolher 6. Eu escolhi os personagens 3 estrelas e 2 estrelas que eu tenho, para estar colocando como o melhor time. E a gente pode também, tem aqui também essa espécie de uma nave que nos auxilia contra os bosses, a gente utiliza ela também para estar auxiliando no combate, ela tem de esfera ali alguns ataques interessantes também, através de tudo no combate do gacha, por exemplo, no combate de gacha. Aqui em cima, que é o manage, aqui mostra o status do nosso personagem, do nosso time, coleção 5%, a história, nós temos ali 8 de 3, temos até alguma coisinha para estar entendendo um pouco mais ali, ou até mesmo alguma recompensa, não sei, é isso. São recompensas provavelmente diárias, eu acho. Aqui são itens de melhora dos personagens. A gente consegue transformar em um outro material. Lógico que a gente precisa aprender um pouco mais, são XP's, pontos de experiência, que a gente vai utilizar para estar evoluindo os personagens, tá galera? Mas é lógico que é bem inicial, então eu ainda não tenho nem pontos, podemos dizer assim, o suficiente. Aqui são a comunidade, aqui algumas coisas sobre configurações e tudo mais. Tem muitas opções interessantes, por isso que a versão inglesa, ela fica um pouco melhor para a gente estar jogando, afinal de contas, uma versão chinesa é bem complicada, a gente está entendendo. Eu estou jogando, por exemplo, One Piece, e está muito difícil jogar, One Piece Fight Fat, que está bem complicado de estar jogando para ele ser chinês, ele está traduzindo, e editando o inglês, fica bem mais fácil de a gente estar entendendo, tá galera? E a gente, voltando aqui para a nossa home aqui, mais uma vez, a gente pode estar, a gente transferir a página aqui, a gente pode estar clicando aqui na operação, que basicamente a gente está jogando as fases. Tem a fase de campanha, que a experiência aqui está liberada, e tem missões que ainda estão bloqueadas. Aqui, a fase 2, nós temos vários estágios do jogo. São capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, e tem alguns outros capítulos, alguns outros modos aqui que ainda estão, a operação, o negócio está ali, está escrito operação ali, que ainda não está sendo utilizado para nada, não sei como vai ser isso. Vamos clicar aqui para a gente finalmente estar conhecendo o jogo na sua gameplay em si, e nós fizemos o primeiro ato, completamos ali, liberou já algumas coisas, vamos para o segundo ato do jogo aqui. E a gente vai estar indo para estar jogando, ele mostra as recompensas que a gente vai estar encontrando nesse episódio. É um game muito bem elaborado, muito bem feito. O sistema de combate do jogo, ele é muito bonito, dicas de passagem, é muito interessante. O game tem um enredozinho bacana. Vamos ali, esse é o time. Vamos lá, isso, start para a operação. Isso, vamos lá, agora a gente vai clicar aqui, clica novamente, e clica no... isso, para estar indo para o combate contra os inimigos. Tá, galera? Ali com arregamento. Cara, é um game muito interessante, é um game realmente um dos melhores games gachas, que eu vi praticamente ultimamente ser lançado. Eu joguei a versão chinesa, apesar de ter uma dificuldade um pouco para estar entendendo, até como funcionam os mecanismos do jogo, mas deu para a gente conseguir entender de boa. Vamos clicar em continuar. Beleza? Aqui está o nosso time principal. Nós temos ali cinco personagens ali. E aqui, onde está essa barrinha aqui, é o especial da nossa nave. Tá, galera? Eu posso estar utilizando só ela. E a gente coloca os nossos personagens da maneira que a gente achar melhor. Eu não sou obrigado a colocar todos de uma vez. Então eu coloquei três, coloco mais um. Agora eu posso utilizar o poder da nave. Como eu falei, aquilo ali é o especial que a nave utiliza para estar nos auxiliando contra o chefe. São chefes, às vezes, muito mais fortes. E também com o tempo, os especiais dos personagens vão se enchendo. Tá, galera? Eles fazem o combate automático. A gente pode estar sempre trocando um, ou colocando, isso aqui encheu o especial, mano. Funciona como qualquer outro gaste. Tem personagem que tem a habilidade de estar enchendo o HP dos outros personagens. Tem personagens que conseguem fazer combinações com outros personagens. Então a gente precisa ir entendendo como funciona o nosso time e cada personagem. Isso é a parte mais complicada mesmo da versão inglesa. Porque aí são detalhes de cada personagem. A gente vai ter que aprender sobre cada um, sobre o modo de cada um e com isso só jogando mesmo e conseguindo entender um pouco mais como vai funcionar. São outros. Vamos lá. Comemoramos a vitória. O carregamento do jogo é um pouquinho demorado. Mais uma vez, os recursos disponíveis. Vamos lá para a missão. São 12 missões. Eu estou na segunda, se eu não me engano. Cada capítulo tem muitas missões. Vamos lá. Então vamos nós. Vamos clicar para cá. Aqui é a característica dos nossos personagens. A gente pode estar equipando alguma arma para cada um deles. Ou a gente pode também colocar no auto-equipe. Então o que tiver digamos mais recomendável para cada personagem o jogo vai estar equipando automaticamente. Nós temos aqui o detalhe dos nossos personagens todinho. Aqui a Lin Shin ali mostra a característica dela. O ataque. As opções que nós temos ali de diálogo. Praticar. Nós temos ali a opção também de auto-equipe. Se tiver algum equipamento disponível. Nós temos ali as cartinhas de habilidade onde inclusive a gente pode estar evoluindo com o passar do tempo e adquirindo os pontos necessários para estar evoluindo. Level up. Mas ainda não foi nem liberado o sistema de level up. Mas já já vai ser. Então é um sistema interessante de evolução dos personagens. E ali é lógico mudar o nosso time a gente pode mudar a hora que a gente quiser. Vamos dando start para estar começando. Isso. A gente fica para cá. calma aí. Deixa eu lembrar como é que funciona. Fica na nossa nave. Isso. E vamos direto para o confronto. Eu poderia estar indo lá para estar enfrentando aquele inimigo do outro lado mas eu já vim logo para cá e é assim que funciona a gente enfrentando os inimigos. A história do jogo ela meio que é algo futurista. Vocês podem perceber que são personagens meio que futuristas enfrentando uma espécie de alienígenas com naves espaciais bem realmente futuristas interessantíssimos. Vamos lá. Deixa eu colocar. Eles estão vindo para a nossa nave e eu coloquei dois personagens ali para estar combatendo esse inimigo aqui. vou colocar mais um de suporte aí eu escolho a posição que eu quero colocá-lo ele. Estou usando agora o especial da minha nave. Essa inimiga já foi para frente. Coloquei a outra aqui desse lado aqui todo mundo praticamente. Uma minha já foi abatida mas o resto já conseguiu dominar. Então o combate dele você pode achar até que ele é um pouco confuso inicialmente porque embola muitos personagens ao mesmo tempo conforme você vai colocando outros na tela. Mas a ideia de você colocar personagens aleatoriamente você escolher a quantidade que você quer é um ponto positivo afinal de contas se você não conseguir algo inovador nos games de gacha fica complicado fica sempre a mesma coisa. Então isso para mim parte de algo de inovar de ser diferente. E isso o game faz isso muito bem. Acaba sendo um desafio para os players também se adequar a esse tipo de coisa. Isso é um ponto interessante a gente saber a hora de economizar um personagem a hora de utilizá-lo às vezes nem precisar expor o personagem. Então vai depender muito das características do jogador. É lógico como eu falei o jogo é um game desafiador eu pude jogar ele evoluir um pouco mais esse jogo na versão passada percebi que ele é um jogo difícil e requer realmente uma tática interessante. a gente pode colocar os personagens de acordo com o que a gente quiser então isso é independente de formação que a maioria dos games de gato existem personagens tanques personagens que defendem mais enfim então aqui a gente vai ter que decidir basicamente como vai ser isso posicionar ali a câmera para a gente estar vindo acabei que utilizei o poder do robô no momento errado os personagens não estão nem utilizando os especiais deles nem está enchendo nem está dando tempo vencemos bem rápido mais uma vitória a gente pode também estar saindo do jogo estar mexendo na formação mexendo no time da forma que a gente quiser mas se bem que pelo que eu estou vendo a formação em si ela fica aqui um pouco inoperante no ponto que você coloca o personagem meio que na forma que você quiser mas estou curtindo muito o jogo bem da hora vamos lá para mais uma batalha agora não tem inimigo para a gente estar enfrentando chegou o inimigo agora como vai ser isso aqui acho que nós completamos o estágio isso ali as recompensas que a gente ganhou ganhamos um novo modelo de transporte liberamos algum outro modo de operação ali clicar aqui para o lobby original do jogo a gente vai voltar lá para aquele menu onde eu mostrei vocês no início o HQ foi liberado o HQ é meio que uma base e provavelmente vai ter missões para a gente estar liberando para a gente estar protegendo ou algo assim vamos ali vamos conhecer um pouco mais como funciona isso aqui esse office aqui não sei como é que funciona vamos clicar para saber beleza a gente clica aqui acho que são criações de armas mas acho que são isso ou é para a evolução dos personagens vamos lá um personagem está aqui negociação o que é isso start negociação vamos lá não sei bem como é que funciona isso aqui vamos lá a experiência aumentou um pouco e não não deu não deu para entender ainda bem como que funciona esse modo aqui pelo menos eu não consegui entender direito como que funciona uma espécie de negociação aqui a gente conseguiu alguns pontinhos de experiência vamos clicar aqui na parte de recrutar personagem para ver se a gente tem algum algum liberado nós temos ali 10 nós temos 10 para recrutar isso deixa eu ver a gente precisa comprar a gente não tem ah não temos temos 10 10 ali vamos lá vamos ver quem a gente recruta ali vamos ver quem vem para a gente pelo menos em level e níveis que eu não conheço muitos personagens do jogo vamos lá chegou um personagem 2 estrelas Ryan vamos ver o outro Cláudia 1 estrela ela é categoria R e outros personagens ali acho que esses foram os mais interessantes nós temos um ali esse aqui já é com o item mais especial então provavelmente virá um personagem melhor não é um recrutamento simples assim como na maioria dos gatos tem um recrutamento simples e tem o recrutamento com itens mais raros acabou que vem uma estrela também posso fazer mais 10 ou eu tenho que comprar acho que eu tenho que comprar não eu tenho 26 apontuações daqueles ali então eu vou ficar aqui fazendo recrutamento a vida toda e não vai adiantar já fosse mais 10 é que eu tenho ali a moedinha quem sabe eu não consigo um time melhor por enquanto eu tenho 3 estrelas e 2 conheci uma pessoa olha personagem interessante aqui 2 estrelas mais uma 2 é o game não está sendo generoso comigo não 2 estrelas 1 outra 1 estrela outra 1 só 1 estrela velho mas é lógico a gente precisa ver também como é a jogabilidade de cada um e foi mais 10 é eu não vou ficar fazendo mais vou esperar a gente ter uma vamos ver isso aqui vamos lá é um recrutamento diferente aqui uma outra opção de recrutamento apesar de estar em inglês nós vamos ver ali mas não mudou muita coisa não é acho que basicamente é isso aqui recrutamento aqui a gente tem a opção aqui é um é um personagem muito forte um SSR aqui o normal são as categorias e os tipos de recrutamento tá galera e aqui a gente volta para o nosso lobby oficial conforme a gente vai evoluindo no jogo a gente vai conseguindo liberar outras opções outros sistemas a gente tá indo aqui na primeira missão primeiro estágio do jogo tem muitas outras missões ainda nós vamos agora para o estágio 2 a gente vai vai para a última fase do estágio 2 isso ganha pontos de experiência e provavelmente ao término dessa fase aqui a gente deve estar liberando já os sistemas de upgrades que ainda não está liberado creio eu então a gente vai para estar jogando após terminar esse estágio que a gente deva estar indo para esse para estar podendo estar fazendo upgrade dos personagens aí bem característico é um game que apesar dele ter semelhanças e características bem características de gacha ele tem uma gameplay muito bonita visualmente galera é muito interessante vamos lá vamos lá vamos colocar logo esse personagem aqui que já foi para cima da nave para destruir então vamos atacar isso deixa eu utilizar o poder da nave nesse mestre aqui mano isso deixa eu colocar outros personagens isso preciso de todos vamos atacar tem um personagem meu ali que ele dá bastante dano só que ele também sofre muito dano vamos com a outra aqui um caiu o especial dele encheu só que bateram nele não deu tempo vamos seguindo ali em cima mostra a ordem dos inimigos que matam o outro na sua ordem subsequente como qualquer outro gacha level 5 subimos de level e vamos temos mais opções ali de melhoria GP cristais tudo que a gente vai estar utilizando nos upgrades dos personagens e vamos jogar e vamos jogar que é o mais importante tá muito da hora versão inglesa vamos lá liberou agora algumas outras coisinhas ali mano liberou aqui um novo episódio pra gente uns pouquinho a gente vai jogando vai liberando eu não sei se eu vou continuar a jogar o game se eu continuar e evoluir um pouco mais eu volto aqui com vocês aqui a gente pode tá mudando né o time deixa eu tentar mudar uma mudada no time aqui ó pra ver ali eu tô com personagem level 14 já mano que tá bem forte level 9 level 3 os personagens vão subindo level automaticamente então eu queria tá equipando um outro personagem aqui pra dar dar uma testada nesses personagens aqui mano por exemplo esse aqui ó por essa vai isso troquei por aquele personagem 9 e lá esse aqui eu vou tá trocando vou tentar fazer um teste mano por uma dessa daqui que eu tenho bastante depois eu vou escolher de novo o meu time principal olha aqui mano esse daqui velho ó a gente pode tá trocando por uma personagem do jogo ali velho olha que maneiro mano deixa eu trocar essa 8 aqui por esse carro aqui pra ver esse carinha aqui não calma aí não calma aí tá deixando só veículos vamos lá ver o que que bicho dá então vamos clicar mais uma missão vamos ver o que vai acontecer meu velho é interessante cara é um game realmente interessante como eu falei visualmente é um game muito bonito de se ver principalmente pra você tratar de um gacha onde basicamente a gente olha mais do que joga a gente tem realmente um combate muito bonito visual muito interessante um dos gráficos mais bonitos de um gacha que eu já vi e é lógico que eu ainda não dominei não conheci totalmente o game tá galera eu tô passando as minhas basicamente primeiras impressões eu joguei a outra versão durante sei lá algumas horas e depois parei vamos lá vamos colocar todo o equipamento que a gente tem aqui pra ver mano acaba vamos lá utilizar o o especial bom é na verdade o tanque eu utilizei e ele vem pra cima o carro é um de cada vez né ah não olha lá o outro tá lá é uma navezinha ali aqueles homens são meu suporte não adiantou muito não o outro time tava bem melhor o especial deixa eu utilizar o especial dessa personagem mano olha lá muito da hora mano esses especiais é que são o diferencial a gente apesar que o time não tá bem legal né que eu mexi muito mas ainda estão conseguindo vencer temos os personagens que atiram eles tem uma resistência maior e as vezes a gente tá desgastado o HP deles olha esse personagem ele é nível 1 mano ele foi pra cima conseguiu vencer de boa velho é mas não é o time que a gente tá jogando que tá subindo o level que tá que tá mexendo o level dos personagens sobem automaticamente isso é bem interessante esses personagens eram tudo level ó eram tudo level ó esse personagem que eu coloquei era level 1 ele tá em level 4 mano interessante então galera tá muito mais fácil de jogar essa versão aí realmente tá bem mais interessante simulação ó praticamente liberamos tudo no jogo agora né vamos clicar aqui certo abro o HQ de novo o que que rola? laboratório limit break o que que é aquilo ali é a menina tá fazendo alguma coisa aqui né pra escolher um personagem vamos fechar e o que a gente faz um master level ali né mandou clicar ali utilizar aqueles materiais ah a gente sobe estrelas mano olha que da hora velho sobe estrelas de personagem mano isso é muito maneiro por enquanto só tem aquela ali ó skill ó a gente pode melhorar as skills também ó ó vou escolher uma treina as skills ó melhoria essas skills dela posso melhorar outras mas agora o game tá ensinando então o game vai querer que eu saia né ó mas eu não tenho o material necessário pra continuar fazendo deixa eu trocar o personagem a maioria usa o mesmo material mano ó então a gente precisa encontrar os materiais pra tá fazendo então aqui a gente já consegue fazer os upgrades das habilidades mano e olha no laboratório a gente já consegue tá fazendo os upgrades das habilidades muito muito da hora velho muito da hora isso mano show então aos pouquinhos o game vai entregando todo o seu conteúdo né pra gente poder jogar aqui a gente volta pra formação pra gente voltar o nosso time original o time que eu vou jogar aqui pra frente né ó tô com duas estrelas ali level 11 né mas eu vou formar o meu time esse aqui ó 3 estrelas certo vou tirar esse carro aqui por essa minha personagem cadê a tua personagem aqui que já tava no level bem avançado mano eu tirei ela e eu não sei aonde que ela foi parar velho level 1 uma estrela ó isso aqui aqui é duas estrelas mano ó essa level 9 isso vamos tirar esse robôzinho aqui vamos colocar essa daqui level 8 não essa aqui que é 3 estrelas isso vamos tirar esse duas estrelas aqui por essa aqui é lógico que eu deveria ver exatamente né como era cada personagem característica enfim eu não tô vendo muito isso vou colocar esse aqui mano que ele parece ser bom certo eu vou tá tirando esse tanque aqui também vou tá colocando outro personagem ali tudo level 1 tá mano eu tenho um outro personagem desse aqui que é bom ele tá no level bem avançado tava né eu não sei onde ele está esse aqui level 11 vai eu vou deixar ele que é aquele auxílio daqueles robozinhos ali e agora já é o outro time então a gente já pode tá mexendo nos sistemas de upgrade já aumentou muito o nosso HP do nosso time a gente pode tá evoluindo conforme o tempo a gente pode tá pegando mais recompensas esses pontinhos vermelhos e é isso galera o game realmente bem interessante com gráficos muito bonitos com jogabilidade interessante com personagens carismáticos com sistema de gameplay que tem alguns pontos que diferenciam um pouco a gente pode utilizar uma nave ali um robô pra dar um suporte os especiais dos personagens os upgrades é um gacha tem suas semelhanças mas tem todo um charme diferente e eu não sei explicar mas eu curti esse game demais e acho que ele tem uma pegada totalmente mais hardcore e algo muito mais bonito plasticamente lindo é um game muito bonito de se ver afinal de contas os gachas meio que são assim e eu achei muito interessante agora a sua versão europeia portanto em inglês vai ficar muito mais fácil pra poder estar se jogando do que na versão coreana essa versão é bem nova espero que vocês joguem bastante até se vier uma versão global de Contra Slide pra vocês espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus fui galera tchau